O esporte voltou a ter o seu espetáculo nas areias do Lago Municipal. Neste final de semana, mais uma etapa da comemoração do município foi feita com o esporte da modalidade vôlei de praia. A gente conversou com a equipe da Secretaria de Esporte e eles falaram da organização e das etapas para a competição no município. O Mulu Salmo foi muito bom, né? Graças a Deus tivemos várias equipes aí, tivemos uma equipe do Rio de Janeiro, e tudo, graças a Deus, ocorreu bem. Estamos aí findando aí já também as comemorações do trigésimo sexto aniversário de Altaquari e, graças a Deus, um evento melhor do que o outro. Tivemos equipe de Campo Grande, de Sinop, de Sorriso. Então, graças a Deus, estamos findando aí as festas em comemoração do trigésimo sexto aniversário de Altaquari muito bem. Estamos já aí no dia 22 e 23, hoje 24. E já pensando no próximo final de semana, 28 e 29, que nós temos o futebol. Graças a Deus, todos os eventos, a população tem participado, as equipes têm participado também. Então, nós estamos contentes. Nós, a Secretaria de Esporte, a prefeita, graças a Deus, tem dado todo apoio ao esporte do nosso município, aos eventos que a gente tem realizado. Então, nós estamos satisfeitos com a participação da população. O vôlei de praia é uma modalidade esportiva e a gente sabe que isso integra e socializa o jovem da cidade de Altaquari. Existe um desejo ou uma vontade da Secretaria de continuar incentivando essa modalidade em outros momentos durante o ano? Com certeza, Romulo. Acho que qualquer tipo de esporte que venha tirar as crianças das ruas é benéfico. Então, a gente tem essa intenção, sim. Estamos meio corridos ainda, estão ajustando ainda algumas coisas na Secretaria, mas em breve a gente poderá estar estudando até de montar, às vezes, uma escolinha de vôlei de praia. Então, tem várias coisas para acontecer ainda. Estamos aí cinco meses só do ano, que a gente assumiu e separou a Secretaria de Esporte da Secretaria de Educação. Então, ainda estamos ajustando ainda. Mas, em breve, vamos estudar essa possibilidade e a gente está montando a escolinha de vôlei de praia também. Chiquinho, o nono torneio de vôlei de praia teve quantas etapas? Bom, foram duas categorias, na verdade, categoria masculino e feminino local e masculino e feminino aberto. Então, começou no sábado de manhã, às oito horas da manhã, onde aconteceu os locais, a competição local. No sábado à tarde, aconteceu as categorias abertas, que são os competidores de outros municípios, outros estados. E foram bons jogos e finalizou no domingo, onde houve a premiação, os campeões, tudo dentro do esperado. Quantas equipes tiveram envolvidas nesse torneio? Aproximadamente 15 duplas, de vários estados, como o nosso secretário já falou. Teve até do Rio de Janeiro, surpreendeu bastante pela distância, mas vieram participar desse evento. Aí teve de Campo Grande, Cuiabá, Sinop, Estádio Goiás ali também, de Mineiros. Então, é muito gratificante fazer um evento desse, onde os atletas de fora reconhecem o nosso trabalho aqui. E valorizando também os nossos atletas locais, onde tivemos um resultado na categoria aberta muito bom, que foi a equipe masculina nossa aí chegando no pódio. Então, isso pra nós é gratificante, pra incentivar aqui o esporte dentro do município. E vão ter outras atividades dessa modalidade para os próximos dias ou que vocês estão estudando? Não, já tem todo um cronograma, né, do mês de aniversário de maio do município. Agora, no próximo final de semana, começa a modalidade futebol, onde acontece no sábado a categoria intermediária, que são atletas iniciantes que estão jogando, que estão aprendendo ainda, né, e no domingo a categoria aberta, já onde pode participar atletas profissionais, onde já há atletas que já disputam de nível nacional. Então, aí no dia 28 e dia 29, a partir das 8 horas da manhã, inicia o nono torneio de futebol do município. Tchau.